do secretário de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Lembrando que você pode me ajudar a colaborar com essa entrevista, enviando a sua pergunta ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo o seu questionamento, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, secretário, e obrigada mais uma vez pela presença na RDD. Bom dia, bom dia aos internautas. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre as unidades prisionais. Afinal, temos boas notícias sobre inauguração, reforma das unidades que aí estão? Sim, aquele programa nosso do ano passado de modernização do sistema, a gente conclui, desculpe, até o final do ano. 100% das unidades das cadeias e penitenciárias recuperadas. Para isso, utilizamos desde o início o programa de mão de obra dos reeducandos, recuperando-os agora, até a justiça já adotou nova denominação, e compra de materiais. Isso quer dizer que nós fizemos um preço baixíssimo, quase insignificante em termos financeiros, para recuperar toda a rede. Ontem eu fui inaugurar a cadeia de Barra do Gás, que era considerada a pior delas. Realmente era muito ruim, no centro da cidade, vai estar 100% recuperada dentro de 30 dias. Ontem nós inauguramos, aproveitamos a vinda do CNJ aqui, aproveitamos o judiciário para poder fazer essa inauguração simbólica de toda a rede. Então, eu tive ontem uma reunião com os diretores, passei a eles, que nós temos só 90 dias para terminar esse programa todo de recuperação, e exigir de ninguém que ninguém atrase nenhum dos programas. Se alguém atrasar, eu vou retirar o recurso da unidade e passar para quem estiver mais adiantado. Quantos milhões estão sendo disponibilizados para essas reformas? Já adquirimos 4 milhões de materiais e tenho aí, já na bala da agulha, mais uns 2 milhões ou 3. Nós vamos deixar nessa rede de recuperação, a criação e construção do raio 6 da PCE, que é muito importante, para você desafogar um pouco a PCE, que é a unidade que a gente tem, na verdade, uma superlotação. PCE, Penitenciária Central do Estado. Além disso, temos a previsão de construção de novas unidades? Sim, eu assino semana que vem o contrato de construção de Peixoto, de... Deixa, a cabeça está falhando. É de Sapezal e Porto Alegre do Norte. E dia 9, é o último dia da terceira fase da licitação da de Cuiabá e Varza Grande, jovens e adultos, 1.008 vagas. Também, a previsão nossa é que com essas unidades a gente consiga fazer, ineditamente no Brasil, terminar com o déficit de vagas. Tem a obra de Varza Grande, que a gente percebe, passando por ali, que parece que está paralisada. Em que situação estamos naquela... Sócio-educativo, você quer dizer. Infelizmente, a avaliação da engenharia da secretaria é que não vamos recuperar aquelas obras paralisadas, porque até a fundação foram afetadas daquelas obras. Então, o mais fácil, o mais barato, o mais coerente, o primeiro é não ter deixado de chegar até aí. Uma vez que chegou, não tem mais como ser recuperado. Nós teremos que investir 6 milhões de reais para voltar a essa obra, a estaca de 50% dela que estava executada, e depois gastarmos mais uns 4 milhões para concluir. Quer dizer que somaríamos aí uns 10 ou 12 milhões, no mínimo, para poder concluir aquela obra. O terreno não é propício. Há acidentes no terreno. Não sei como que o Sinás e o Direito Humano Nacional aprovou essa obra, esse convênio. Não era para ter sido, tinha que ser um terreno plano. Então, o que fica mais barato para a secretaria? Fazer uma nova unidade. Já estartei um novo projeto, sem participação da União, para o Estado vai ficar por um quarto de preço se a gente recuperasse essa obra. Quanto já tinha sido gasto ali, secretário? 5 milhões e pouco. Agora vai ter que ser gasto mais quanto? Teria que gastar mais 10. Então, essa obra ficaria por 15 milhões, sendo que o valor originário dela era 9 milhões. Então, é uma coisa que, infelizmente, não tem explicação da sociedade. Nós temos que falar a verdade. E a verdade é essa. Infelizmente, perdeu-se no tempo. Não sei o que aconteceu ali. São coisas de 2010. A obra paralisada, sem o pagamento, desde 2010, não dá para entender. Gerson Luiz se manifesta por meio do chat. Ele, como população matogrossense, gostaria de saber quando vão ser chamados os novos policiais civis e militares, pois estamos precisando de mais segurança. Eu não acredito que seja da alçada da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e sim da Secretaria de Segurança Pública. É isso? Eu gostaria de ter procuração do Alexandre para poder responder e fazer como eu fiz. Chamei de imediato. Agora, acredito que sim, deve estar chamando, porque o Alexandre faz um esforço extraordinário para poder conseguir essas nomeações e esse novo concurso que teve na categoria. Então, acredito que passando o período eleitoral, imediatamente serão chamados. No entanto, está a cargo da Sejude, falando de servidores, os agentes penitenciários. Tivemos com o presidente do sindicato essa semana aqui, e ele falou de alguns avanços garantidos para a categoria, mas que ainda falta muito, especialmente relacionado à segurança, nas unidades prisionais a esses servidores. Como que tem sido o trabalho, o diálogo com a categoria, secretário? O diálogo estava sendo muito bom, até que a categoria resolveu. Depois de todo aquele engate do ano passado, aquela greve, tudo aquilo, nós saímos do zero, essa é a realidade. O agente ganhou a configuração de agente agora, nesses últimos anos e meio. Nós conseguimos capacitação, equipamentos, tudo o que eles não tinham. Salários, só para você ter noção, a folha da Secretaria de Justiça era R$ 89 milhões quando eu entrei. Agora R$ 220 milhões, nomeamos 100% dos concursados. Demos todos os avanços e reajustes. Os ajustes de ganhos salariais não foi só vertical, horizontal também. Houveram progressões dentro da categoria de mais, portanto que a folha está aí, R$ 220 milhões. Não é fácil, com relação a você ter uma vertente dessa natureza. Agora, há um embatezinho, há um embate, criado por eles, não criado por nós. Já havia necessidade, o Ministério Público vinha pedindo, o Poder Judiciário vinha pedindo, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos vinha pedindo, o movimento da sociedade toda vinha pedindo que acabasse com as revistas vexatórias. As revistas vexatórias inibiam 0,1% de entrada de lícito dentro das unidades. 0,1%. Com as revistas vexatórias, nós já tínhamos entrada de lícito dentro das unidades. Continuava entrando lícito, em menor quantidade, cada vez, cada varredura feita, você verificava a contagem, era aos olhos grandes, que realmente diminuindo o número de ilícitos. Cada revista, antigamente, você pegava de uma ala 80, 100 celulares, agora você pega 8, 7. Isso quer dizer que não é pelas partes íntimas que entram. É por quê? Não é por falta de segurança. Vou pegar a PCA de exemplo, lá tem o raio-x, lá tem banqueta, tem raquete, só pode ser por conivência. Não tem outra maneira. Não existe outra maneira de se entrar. Só pode ser por conivência. Existe a maioria esmagadora dos agentes da categoria que querem a ilicitude cada vez maior dentro das unidades. Portanto, são eles mesmos que denunciam os maus colegas. Já tivemos prisões em flagrante, já tivemos diversos fatos. Só para você ter noção, nós temos aí 25% de serem excluídos da categoria. Exonerados. Exonerados, em fase final já de procedimento administrativo. Quer dizer que você tem, na verdade, uma categoria gritando contra a própria exclusão dos maus colegas, dos maus elementos dentro dela. Não é por intermédio dessa revista antigo. Eu percebi que houve uma queda de braço. Puxa, uma secretaria que vem voltando cada vez mais para engrandecer o servidor, dando cada vez mais benefícios a ele, valorizando mais. Eu fiz um trabalho de valorização da categoria junto à sociedade, nesse ano e pouco. Mostrei que é verdade. Qual o papel real do agente? O agente é a ponta mais importante dentro do processo de ressocialização. Não sou eu, não é o juiz, não é o promotor. É ele. Ele que vai tratar o... Ele que vai ter na lida todos os dias o preso. Ele que vai dar dignidade. Ele que vai dar humanização dentro do sistema. O senhor falando de revista íntima e falando das unidades onde tem raio-x e tudo mais. E as unidades onde isso não tem? Tem bastão e tem banqueta. Todas as unidades. Todas elas têm. As que estão com problema de equipamento estragado, é o problema do diretor com a SAP. Nós temos de reserva aqui. Eu mandei antes de despedir a instrução normativa, eu mandei adquirir raquete para todas as unidades. De sobressalência. Quer dizer que tinha de reserva. Tem de reserva. Na secretaria. Se tem alguma que está estragada, falta de gestão do diretor. Ele que tem que vir e solicitar da secretaria. Isso não requer um ato que a sociedade está pedindo, que está todo mundo pedindo. A pena é do preso, não é da família dele, não é da mãe, não é da irmã. Você já fez uma ideia do que é uma revista vestratória? A pessoa fica nua, despida, agachando quatro, cinco vezes. O toque, uma coisa que os agentes têm que ficar claros, o toque não está impedido. O toque nas partes que não sejam íntimas. Não está impedido. Como a polícia faz na rua. Isso é demitido na instrução normativa. Então, na verdade, eu notei o seguinte. Havia um pano de fundo, que era o problema da insalubridade. Nós já tínhamos aceito a determinação judicial. Poderia ter recorrido, não recorrido, porque eu achava e acho ainda que é de benefício da categoria. Mandei, determinei o pagamento do mínimo para toda a categoria. Agora, feita a perícia, a perícia vai realizar semana que vem. Infelizmente, 60% a 70% da categoria não recebe mais a insalubridade. Já que o senhor falou justamente das perícias, a Michele pergunta por meio do chat. Ela gostaria de saber sobre as perícias nas unidades prisionais, pois, segundo ela, há a possibilidade de uma greve. Eu não estou fazendo isso por causa da greve. Primeira coisa, greve para mim não me assusta. Quem entrou na secretaria e já entrou com uma greve, eles me ensinaram a fazer greve. Então, greve para mim não tem problema nenhum. A partir do momento que o Estado está correto, não há licitude para greve. Já que todos os requisitos na Assembleia foram atendidos, todos, absolutamente. Até a questão da insalubridade está atendida. Eu não tenho receio nenhum. Se a categoria achar que é o momento de fazer greve, vamos parar. É o momento. Quando o ano passado eu disse para eles, agora é o momento de avançar. Vamos avançar. Eles entenderam que não, que não era o momento de avançar. Depois, a maioria absoluta, eu converso com os agentes, eu visito as unidades. Os agentes disseram, o senhor estava certo. Era o momento da gente avançar. E avançamos. Avançamos muito nesse ano e meio. Uma reclamação também no sindicato foi relacionada ao número de servidores. Segundo o presidente, houve uma substituição, na verdade, não um acréscimo. Nas atribuições e no número de agentes prisionais. Quando foram chamados a polícia militar, se não me engano, houve a substituição dos agentes e mais atribuição aos agentes. Como que a secretaria tem lidado com essas reclamações? O DEPEN nos determina que cada cinco presos é um servidor. Mato Grosso tem 40% a mais do que isso. Então, não há. Pode ter, pode ocorrer em alguma unidade ou outra problema pontual. O caso da PC é pontual. Nós temos em Cuiabá 308 de licença. 308 agentes de licença. Já determinei a SAD que faça perícia em cima dessas licenças. Deve estar tendo algum abuso. Não é possível. Tantos doentes ao mesmo tempo. Então, de você de 2.700, 2.600 e poucos agentes, você tem aí 15% da categoria de licença médica. É muito alto o índice. Então, nós temos um programa de qualidade de vida para poder ajudar quem tiver com dificuldade psicológica, alguma coisa assim. Não é uma profissão muito difícil. Não é fácil ficar dentro do corredor trancando seres humanos. Não é uma coisa simples. Você vê a angústia da pessoa, essa angústia vem para o servidor. Não tem dúvida nenhuma. Com as próprias ameaças. Exatamente. E os que tratam bem com os reeducandos, eu aprendi uma coisa durante esse período. A gente não deve temer, jamais. Mas, quando nós fizemos a Operação Grenada, todas aquelas, a própria inteligência determinou. Reforça a segurança. Não reforcei. Se a gente está fazendo o bem para 9 mil e poucas pessoas, não é uma ou duas pessoas que vai impingir um receio, um temor. De jeito nenhum. Quem não tem medo de água não sai para a chuva. Você sabe desse velho ditado. Então, não é bravata, não é nada. Mas, eu acredito que se você está fazendo o melhor para a maior parte da população, de, nesse caso, a população carcerária, não tem por que ter medo. A mesma coisa, a gente. Se ele trata dignamente, se ele não faz abuso, nem psicológico, nem verbal, porque lá dentro tudo é superdimensionado. Se você maltratar psicologicamente um reeducando, aquilo dá uma dimensão dez vezes maior do que aqui fora. Porque o cara está com angústia, o cara está trancado, o cara está dentro do limite máximo dele de todas as tolerâncias. Das privações. Das privações. Então, é difícil, não é fácil. Já que o senhor citou essa questão dos reeducandos, também é uma situação colocada pelos agentes, é que o sistema, de fato, não reeduca, não resocializa. Em razão da falta de grandes cursos, bons cursos de capacitação, além do que o presidente falou de cursos de crochê. Como que tem sido esse trabalho? Não, eu acho que quem está falando isso, ele está realmente, ele não está querendo resocializar o reeducando. Porque nós temos uma população carcerária de 50% dela em processo de resocialização. Está aí um índice preliminar do próprio Poder Judiciário. A incidência criminal do Brasil, 83%, a nossa vai baixar de mais de 50% já. Então, é um processo de recuperação. Quem está saindo, não está voltando. Esse é o maior ponto, é o ponto primordial para você falar que está recuperando. Nós fizemos, nós tivemos mil vagas de Pronatec e duas mil inscrições em Mato Grosso. Foi o único Estado que dobrou o número de Pronatec. Nós temos hoje quase 100% das unidades com sala de aula. Então, como que isso não é resocialização? Estão quebrando os paradigmas com a sociedade para poder contratar essa mão de obra que está aí dentro. Você viu o esforço que nós fizemos para poder colocarmos os reeducandos na prefeitura de Cuiabá. Semana que vem eles vão estar na rua, já trabalhando. E são os reeducandos do regime fechado. Ajudando na limpeza. Exatamente, nas praças e, se for preciso, escolas, ruas, o que for. Eu quero avançar ao máximo. Então, na verdade, é o seguinte, você tem dentro da... Já percebi que na categoria, como qualquer outra categoria, tem os que vão ser sempre do contra. Você pode dar para ele o céu que ele ainda quer, a terra. Hoje, a população carcerária em Mato Grosso está em quanto? Contrário ao Brasil inteiro. 9.400 e pouco. Reduzindo. Está reduzindo cada vez mais. Se eu não me engano, o último levantamento da própria Judiciária foi de 12.000. Quando eu entrei, era 12.200. Agora, nós estamos com 9.400 e pouco. Citei o Judiciário porque a gente está finalizando o mutirão carcerário. Sim. Visitas foram feitas nas unidades prisionais de Cuiabá, Vazé Grande, Rondonópolis, as principais unidades prisionais, seis principais unidades prisionais. E, provavelmente, o Judiciário vai elencar, eu executivo, as principais demandas, os principais reclamos, tanto da categoria de agentes prisionais, quanto dos próprios reeducandos. E, na questão da revisão das penas, o senhor é um otimista falando da redução da população carcerária e da capacitação desses educandos. O que teremos nesse relatório? Então, eu primeiro quero te falar uma coisa. Eu não sou otimista, sou realista. Porque você já percebeu durante todo esse período como secretário, eu sempre disse a verdade da população. A gente não tem que esconder nada. Eu acho que se você falar a verdade e mostrar a solução para a sociedade, ela entende e te compreende. E te dá apoio. A partir do momento que você quiser adorar a pílula, não tem como. Porque não tem como você emitir números, não emitir dados. Não há necessidade disso. Eu não sou candidato a nada, então estou ali para fazer um trabalho técnico. Não estou ali para agradar A, B ou C ou D. Por isso que, de vez em quando, eu dou uma enfrentada na categoria, com o sindicato principalmente. Então, eu acredito no seguinte. Nós vamos ter alguns apontamentos dentro desse relatório, sim. Mas esses apontamentos serão pontuais. Eu acredito que nós vamos ter algum apontamento na PCE, por falta de processo de ressocialização. Agora, a ressocialização na PCE é complicada, porque a população mais delicada, entre aspas, mais estressada de todo o sistema está na PCE. Que são os mais perigosos, são os mais complicados. Onde realmente requer uma segurança dobrada, requer um trabalho de vigilância muito maior do que qualquer outra. Onde a pessoa está em fase de final de pena, está já pensando em sair. Então, esse é um motivo que eu acredito que algum apontamento deve vir. Não de... Antigamente você tinha apontamento de quê? Superlotação, condições indignas, abuso. E isso não vai ter, isso não temos, isso acabou dentro do sistema. O agente ganhou consciência que aquilo, se não abusar, não vem... Cada ação tem uma reação. Agora não tem uma reação, porque não tem ação. Um assunto ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos são as tornozeleiras. As tornozeleiras, as tornozeleiras. Afinal, quando teremos a entrega dessas tornozeleiras e o uso por parte da população carcerária, se eu não me engano, eram 5 mil? Infelizmente você perdeu, foram entregues terça-feira. Foram entregues. É 2.500. Junto com o Centro de Monitoramento. Isso, foram entregues terça-feira para o Poder Judiciário. Quantas? 2.500. E 2.500 em 30 dias a empresa terminou de colocar aqui. Na verdade já não são 5 mil, são 5.300. Nós descobrimos um furozinho no contrato e nesse contrato eu puxei mais 300 tornozeleiras para o Estado gratuitamente. Como que vai ser o critério de entrega dessas tornozeleiras? Não, mas é o Judiciário que faz. Ele que vai pôr... Uma coisa muito importante que o CNJ nos trouxe, foi até na vida tudo aprendizado. Eu nunca fui da área criminal. Estou aprendendo a mexer com a área criminal aqui na Secretaria. E aprendi, se eu tivesse tido esse contato com eles há um ano atrás, eu teria implantado o Mato Grosso, que seria o regime semiaberto de fato. A gente tem no Mato Grosso um regime, uma progressão do fechado para a liberdade total. É uma regração dos juízes, inclusive, de não ter esse regime semiaberto. É, porque nós não temos uma penitenciária semiaberta. Nós não temos uma unidade de resguardo semiaberto. Aliás, é um problema do Brasil inteiro, não é um problema só do Mato Grosso, não. Mas aqui nós teríamos uma solução a ser feita. E vamos fazê-las com as tornozeleiras. Quem vai sair do regime ou deixar de entrar, vai usar uma tornozeleira, vai estar vigiado. Isso gera economia para o Estado e gera segurança para a sociedade. Porque cada pessoa que sai, a gente sabe se ela está voltando para o crime ou não. Porque você só fica sabendo se ela caiu no crime, se ela foi prega praticando o crime. Se ela não foi prega e ela for, entre aspas, um mais cuidadoso, ele vai continuar praticando o crime e vai estar aqui fora. Como vai funcionar a fiscalização desses presos com vinhozeleiras para a gente não registrar casos, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, de repente um preso colocado um galo? Não, mas para te dizer a verdade, eu acho que é até folclore isso. Porque a partir do momento que você desconecta a tornozeleira, imediatamente é comunicada a central. Ela é online, não tem como. A não ser que a tornozeleira de lá vai ser feita na máquina. Será que não é contada no dedo? Só pode ser por telefone ainda. Mas aqui no Estado ela é totalmente integrada. Ela está integrada ao CIOSP, ela está integrada à Secretaria. Nós temos tripla garantia dentro do sistema. A empresa tem um backup, ela faz aqui em Curitiba, que é a sede dela. A Secretaria de Justiça tem um backup próprio, que vai fiscalizar também. E o CIOSP recebe sinal na hora. Então não tem como isso acontecer aqui. Nós fizemos um teste para toda a imprensa, todo mundo estava lá. Um servidor nosso estava usando a tornozeleira ali na Praça da Gabriela. Primeiro foi difícil para ele romper um lacro, levou uns três minutos para romper. E não foi de propósito não, foi porque o negócio é difícil para romper. Por último, o próprio gerente da empresa falou, corta logo, o modelo mais difícil de fazer, corta a tira. Ele cortou a tira. Cortada a tira, dez segundos está o sinal. Não tem erro. Em dez segundos, esse sinal é transmitido. Se o CIOSP, ela transmite uma viatura próxima dele. Ah, então, há esse trabalho integrado para garantir a fiscalização. Exatamente. Caso se reeducando. E como a pessoa que vai receber a tornozeleira, ela tem uma opção muito grande de uma progressão de regime, ela está numa progressão de regime, ela geralmente não quer voltar, não quer regredir. Então, vão ocorrer fugas? Vão, vão ocorrer. É normal isso. Tem uma taxa, um percentual que é aceitável que ocorra. É só a gente, exemplarmente, prender os primeiros. Isso deve acontecer também com os presos políticos, também devem usar a tornozeleira. Aí é o judiciário. Quem decide. As parcerias, secretário, para a gente encerrar nosso bate-papo, o que o senhor não pode deixar de fazer até o dia 31 de dezembro de 2014? Eu quero, eu gostaria de, efetivamente, primeiro, eu estou entregando para a categoria armamento, que eu acho que é fundamental para terminar de garantir a segurança. Eu estou entregando para a categoria também, eu gostaria de entregar essa insalubridade devidamente instalada, que semana que vem ocorre a perícia. Nós fizemos três licitações para isso. Eu gostaria de inaugurar, vou inaugurar Juína até o final do mandato. O presídio Juína são 300 unidades, um CDP moderno. Vou deixar aprovada a lei das APACs no Estado, para poder implementar a lei das APACs. Vou deixar... Só explica o que é essa lei. A APAC é aquele método de Minas Gerais, onde você tem uma recuperação de 93% de quem passa por ele. Quem cuida da unidade não são os agentes, são os próprios presos. Eles cuidam da segurança, da rotina, fazem tudo. Os agentes cuidam da muralha para fora. Então, um método extremamente interessante, barato para o Estado, e com um poder de resolução, de recuperação muito grande. Fenomenal o trabalho da APAC. Quero deixar nessas unidades novas. Vou deixar iniciado aí, essas três presídios que a gente tem em fase final de contratação. Quero deixar mais de 50% da obra de Peixoto pronta. Com essas unidades, a gente zera o déficit do Estado. Vamos deixar para quem entrar no próximo governo, já não vai encontrar superlotação. Daí para frente, é só continuar o trabalho que foi iniciado aí. Que é um trabalho permanente na secretária, não adianta deixar sem... Eu acho que todos os avanços não terão retrocesso. Porque o servidor ganhou consciência, ele sabe do real papel dele para a sociedade, da importância dele nesse processo de segurança pública. E a sociedade sabe exigir do gestor a eficiência na sua prática. Eu acho que isso aí a gente conseguiu trazer. Porque existem coisas importantíssimas dentro da secretaria que não vêm a público. Mas nós fizemos uma reforma administrativa complexa dentro da secretaria. Hoje é uma secretaria ágil, com poucos servidores, mas todos trabalhando. Um processo não precisa fazer dez rotinas hoje, faz duas ou três para chegar à sua conclusão. Então essa dinâmica é uma dinâmica que não chega aqui fora. Temos um controle rigorosíssimo de gasto dentro da secretaria, com várias fases de controle. Então essa prática, essa maneira moderna de gerir, a gente vai deixar de herança dentro da secretaria. Não foi feito tarde demais, de repente, para o próprio governo Silval Barbosa não ter sido alvo de tantas críticas? Não sei, isso eu não posso avaliar. Eu respondo pela minha pasta. Eu acho que dentro da minha pasta eu consegui fazer nesse um ano e pouquinho o que me foi pedido, o que me foi colocado, com mesmo a falta de recursos no orçamento, tudo, a gente conseguiu fazer alguma coisa. E essa coisa é importante que você mostre, primeiro, o resultado do que está sendo aplicado. Isso é mais importante, isso é uma obrigação do gestor público. Está certo, secretário. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na RDTV. Pois não. Bom dia.